Os primeiros gols de Jadilson, na verdade foi fazendo uma peneira comigo no Sporting. Ele fez um teste comigo à tarde no Junior do Sporting, fez um gol e já queria ser inscrito. Como eu não pedi para fazer a inscrição dele no primeiro trade, ele voltou para o Unibol e achou que tinha sido dispensado. Depois eu fui contratado pelo Unibol e encontrei Jadilson lá no Junior do Unibol, já participando também do profissional. Fomos disputados em São Paulo e Jadilson é um cara que tem imã, detalhe para a bola procurar ele e ele tem uma definição muito boa. Então eu fiquei muito alegre em ter encontrado Jadilson no Unibol para tirar aquela impressão que ele teve comigo no Sporting e fazendo gols. E depois eu tive o prazer de tirar o Sporting naquele momento do rebaixamento, foram três jogos emocionantes e a gente pegou naquele jogo contra o Bahia. Naquele momento que o time estava perdendo, você olhou para o banco, você viu ele, como é que foi esse momento? Eu falei para Jadil o seguinte, você sabe jogar e sabe fazer gol e hoje você vai tirar a gente do sufoco. Eu acho que ele não lembra disso que eu falei, eu não orientei ele para nada, eu disse, você sabe fazer gol. Não pedi para marcar, não pedi, eu digo, fique próximo do gol, fique próximo à área que a bola vai chegar em você. E Jadilson com aquele jeito moleque de ser alegre, dinâmico, rápido, conseguiu fazer gol e tivemos aquela alegria de não ter rebaixado. Eu ia ficar na história do clube como treinador que rebaixou a equipe do Sporting. E eu tenho o prazer hoje de estar dando outra oportunidade da Jadilson. A gente vê muitos atletas aí com 39, 40 anos jogando, Jadilson está com 36 anos, com muita vontade. É um dos artilheiros, se eu não me engano, é o artilheiro da competição. E tem tudo para ainda jogar 3, 4 anos, se ele se cuidar, se ele quiser vencer mais um obstáculo que tem na vida dele. Como é que você vê esse Jadilson de hoje em relação àquele que teve escolha errada? Eu conversei com ele a respeito da vida dele também. Antes da oportunidade, eu disse, você quer levar a sério o trabalho, você quer se comportar como atleta, você quer ainda ganhar algum dinheiro, quer ajudar a sua família ainda, o momento é esse. Eu acho que o ser humano quando reconhece que errou e pede uma oportunidade, eu comando, eu dispenso muitas vezes por indisciplina, por qualidade técnica. Mas a gente tem que ser um pai, ser um ser humano, uma pessoa que é agradável, um cara que não dá trabalho a treinador, o problema só foi ele mesmo que optou por uma coisa diferente, gastar o dinheiro que ganhou, mas a gente fica satisfeito em ele ter força de recuperar. Você já deu três oportunidades a ele, Unibol, Esporte e Timbaúba. Se for para outra divisão, se for para outro clube e ele estiver bom, vai dar a quarta oportunidade. Não tenho dúvida, a gente trabalha vendo o que o atleta faz dentro de campo e fora do campo. Se ele estiver se comportando como ele está aqui há dois meses comigo, se dedicando, indo para a academia, fazendo trabalho na caixa de areia, trabalho de força, treinando bem. Ele teve uma contratura muscular, fez questão de jogar, arriscando ter uma contusão mais grave. Entendeu? Então, esse atleta aí que a gente quer. Todo treinador vai querer, além da qualidade que ele tem, um atleta que quer voltar a brilhar.